Olá queridos, beleza? Leandro para mais um vídeo, galera. Antes de falar sobre esse tema, temos aqui a nossa loja parceira, o Lucas e o nosso Anderson, nossos patrocinadores do canal. Que Deus continue abençoando eles também da melhor forma possível. Nossos patrocinadores aí que nos ajudam também aqui no nosso canal. E que Deus também abençoe vocês aqui, galera, também. Vocês estão fazendo doação pelo Pix. Que Deus dê em dobro, multiplique o que vocês estão fazendo por nós aqui, produtor de conteúdo. A qual nos ajuda aqui, galera. Queridos, se vocês gostaram desse vídeo, galera, deixa aquele like. Para quem não sabe, isso vai nos ajudar bastante. O YouTube entende que esse vídeo é bom. E vai entregar para mais pessoas, para quem não entende sobre o funcionamento do sistema do YouTube. E também ele informa e ajuda outras pessoas que precisam pelo menos aprender sobre o sistema fotovoltaico, galera. Queridos, ontem eu usei o meu sistema fotovoltaico de uma forma de teste aqui em casa e mais uma vez eu tive uma eficiência agradável pela quantidade de bateria e pelo sistema que está instalado aqui. Não só isso, também em relação ao desempenho do tempo de ontem. Minha bateria agora está com 13.9 ali marcando para mim pelo meu teste, pelo meu multímetro. No controlador MPPT ele está marcando 12.2. Eu vou mais, eu confio mais no multímetro, porque ele é muito preciso. Entendeu? Então, eu estou usando o multímetro ali. E... o que é que eu fiz ontem, galera? Eu coloquei mais algumas coisas e estou passando para vocês a minha experiência aqui. Como eu tinha dito para vocês, para quem não acompanhou no vídeo anterior, eu tinha falado sobre o nosso amigo Guilherme, que ele já explicou o porquê passar 4 horas as baterias dele. E... também eu expliquei o que eu uso aqui em casa que eu tinha feito um teste. Porém, o teste tinha sido feito às 8h49, quase 9h. Vamos botar 9h aí. até as 5h. Como eu já me acordei agora às 5h54, eu desliguei uns 20 minutos atrás todo o meu sistema, por isso que você não está escutando o barulho de um chiado nesse vídeo. Entendeu? Porque esse barulho é normal quando a gente está com esse equipamento ou algum aparelho ligado por causa da onda modificada que vem do inversor. Então, essa... essa energia que chega quadrada, ela dá essa interferência em alguns... faz mudar algum chiado em alguns equipamentos e em alguns televisões pode dar chuvisco. Tá? Por isso que não aconselho muito. Eu uso, mas não aconselho muito. Então, queridos, ontem eu fiz o teste da seguinte forma. Eu testei o inversor, certo? Deixei carregar. Ontem não estava um tempo muito pleno. Eu queria aproveitar o máximo do meu painel, que é dois painéis agora de 150. O painel estava gerando o máximo de 120. Estourando. E voltava. 120 voltava. E o tempo todo nublado. Entendeu? Então, mesmo assim, ainda carreguei minha bateria. Minha bateria ficou 13.1. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, meus queridos, para vocês verem que realmente a minha bateria está descarregada ali. 13.3.9. Sem nada. Praticamente 13.4. Está vendo no multímetro ali? 12.3.9. Porque eu já não estou com mais nada ligado. Se eu tivesse ligado o inversor agora, tudo certinho, o que é que ia acontecer? Ele ia cair ali para 12.2, 12.1. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Então, queridos, eu fiz um teste ontem da seguinte forma. Deixei a minha TV aqui ligada, a Philips, o monitorzinho. Deixei a lâmpada. Por isso que vocês não estão vendo a iluminação desse lado, porque agora eu vou fazer minha bateria fazer o processo de recarga. Entendeu? Então, eu vou deixar ela descansando. E aqui, o que é que eu fiz? A lâmpada que vocês veem aí, eu sempre fazendo aqui, que eu não consome nada, praticamente nada. Está desligada, deixei ela ligada. Deixei um carregador do meu celular para que o meu celular esteja descarregado, deixei ligado. Como eu disse para vocês, eu estava resolvendo outras coisas, então o celular descarregou mais rápido. Quando eu saio, eu fico conectado. E deixei um aparelho funcionando aqui, certo? E também o monitor. só que o meu foco principal, como vocês perguntam muito aqui no canal, mais frequente, é sobre televisão 32 polegadas. Certo? Eu liguei a televisão, galera, quando eu vi que o painel apagou. O painel apagou ali, a questão do LED do painel, eu já sei que já não tem mais carga para a bateria, então a bateria vai começar a trabalhar. Eu liguei a lâmpada, o carregador, aparelhinho aqui, o aparelhinho ligado aqui, o monitor, liguei uma extensão, que ela ainda está por aqui, a extensão. Ela está por aqui ainda. Não dá para mostrar para vocês que ela está esticada, mas ela é uma extensãozinha, deixa eu tentar mostrar aqui, tentar, né? Uma extensão, não sei se vai dar para ver, ó, uma extensão, que passa e vai para lá. Entendeu? Vai lá para frente. E ela fica na minha TV de 32 polegadas do quarto. Eu usei desde as 5 horas, galera, marquei, já estava sem eficiência o painel, a gente sempre monitora ali voltagem, amperagem, tudo, já está sem eficiência. Usei todos esses equipamentos e terminei agora às 5h20. Para você ver, eu não desliguei a televisão em nenhum momento. Teve visita aqui em casa ontem, tudinho. Mesmo assim, eu não deixei desligado, deixei ela lá no aplicativo da Netflix, só lá, rodando, só o tempo todo rodando lá. Entendeu? Então, queridos, para vocês verem o que eu usei em uma bateria de 105 amperes. Olha que eu botei para consumir aqui, galera, sem necessidade, eu vou ser bem realista com vocês aqui, um monitor, carregador ligado e uma lâmpada. A lâmpada eu até considero porque é como se fosse uma casa ligada. Por isso que eu simulei dessa forma, já que aqui à noite eu uso o concessionário, é normal. Entendeu? Por essa casa não ser minha, não tem como sair torando um estilo aqui e escolher metade para lá, metade para cá, coisa desse tipo, né? Então, infelizmente, não tem como fazer isso. A não ser que eu saia ligando aqui por extensões, fazendo gambiarra, ficar tudo pendurado aí com fio, fica feio, né? Então, queridos, eu liguei, certo? Esses equipamentos de 5 horas e terminei de 5 e 20. O que é que aconteceu? houve aí esse consumo de 12 horas de trabalho da bateria pura, certo? Ou 12 horas da bateria pura. Então, para vocês verem a eficiência que eu tive ontem de economia que vai vir na minha conta, quer dizer, já não vou precisar mais ligar a televisão durante a noite. Entendeu? Então, galera, simulei aqui praticamente, deixei até o NU ligado também, até me esqueci de falar, deixei o NU e o roteador. Porque eu tenho o NU de lado aqui e o roteador. Vocês sempre veem quando mostram o controlador MPPT. Então, galera, liguei aqui tudo certinho, simulei como se fosse uma situação básica de corrente elétrica. por quê? Porque ontem aqui não estava tendo um sol eficiente. Estava o tempo inteiro passando nuvem, nuvens pesadas, entendeu? O painel ficou entre 68 watts e 70 watts, muito raro chegar a 120, entendeu? Ele nem chegou nem no primeiro painel a chegar a 150. Por quê? Porque o sol não estava batendo muito. Mas mesmo assim, com a bateria chegando a 13.1 de recarga, 13.3 perdão, 13.3 de recarga, deu para usar de boa tudo, tudo, tudo isso aqui em 12 horas, galera. Para você ver que uma bateria de 105 amperes para uso básico e ainda um entretenimento na sua casa é útil, é utilizável. Também deixei também em alguns horários um ventilador de 50 watts. Então, veja o que é que utilizou, entendeu galera? Claro que quando tinha que sair e não tinha necessidade de estar com o ventilador ligado, desligava. Entendeu? Mas mesmo assim, se eu fosse deixar ele, galera, acho que eu ficaria aqui com 12.11.9, 11.8 estourando. Entendeu? Ou se não 12. Como vocês viram, tinha 12.3, não foi? Então, aí eu pergunto a vocês, vale a pena ou não vale? Na minha opinião, não vale. porque eu passei de 5 da manhã, aliás, de 5 da tarde até 5 da manhã eu utilizei 12 horas. E agora o que? É o horário, como vocês viram aqui no meu relógio, de fazer, ela fazer o processo de recarga. Entendeu? Agora sim, ela vai começar a recarregar. Entendeu? Então, a gente vai esperar durante o dia, se a gente tiver uma sorte de pegar um sol bom, a gente vai, carregar a bateria novamente. A gente sabe que mesmo com o tempo nublado dá para carregar, certo? Dá sim para carregar. Mas é bom, como eu digo para vocês, fazer esse procedimento. Liguei como se estivesse simulando uma casa com uma luz, no momento de apagar uma luz, internet, entendeu? O meu projeto foi esse. Com uma lâmpada só, internet, certo? Com outra lâmpada, não ia afetar? Não. Essas lâmpadas de LED não consomem nada, entendeu? Mas eu só tenho um bocalzinho daquele, um bocalzinho que pega na extensão. Então, queridos, deu para fazer esse processo e estou passando para vocês a minha experiência com uma bateria de 111 mais 105 nominal, o que ela tem dizendo aqui. Entendeu? E a bateria ainda foi descarregada de forma saudável. Eu não cheguei nem a 12 volts. Eu ainda estava com 12.2.1, quase indo para 12.1. Entendeu? Então estava 12.2.1. Entendeu? E eu liguei tudo isso aqui. Então, queridos, ontem também, quando eu fiz o vídeo para vocês, eu estava já usando a energia solar aqui. Então estava aquele momento. Carrega a bateria, descarrega, descarrega um pouquinho. Usando esse monitor. Por isso que você escuta aqueles chiados. Quando você escutar esse chiado durante o dia é porque eu estou utilizando o sistema solar. Está certo? Infelizmente, eu não tenho condições de comprar um inversor de onda de onda pura. Senuidal pura. O meu é onda modificada. Então, a onda sai um pouco quadrada e devido a isso ela dá essa interferência. Já a senuidal ela é assim. Entendeu? E eles são caros. Entendeu? Por isso que a galera opta muito por usar onda modificada. Está certo? Então é isso, galera. Passando para vocês a experiência que eu tive aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Está certo, galera? dá prova para vocês que uma televisão de 32 polegadas roda a noite toda e de manhã o seu sistema já está programado para quê? Carregar. De novo. Então vai fazer o quê? O processo de recarga. Entendeu? Vamos supor que você tivesse três dias sem energia aí na sua casa. Desse um problema sério na sua concessionária. Entendeu? Ou ela estivesse fazendo instalação de fiação nova. Dois, três dias. Às vezes leva. Entendeu o que acontece? Dá para utilizar o sistema normal. Usando uma televisão 32. Internet. E o quê? Algumas lâmpadas. Carregador de celular para carregar o seu celular. Por isso que eu simulei tudo isso. Entendeu? Mais um monitorzinho aqui. Um ventilador. Porque a gente sempre precisa de um ventiladorzinho. Nem que bote de lado para as muriçocas parar de ficar no zumbido. Pronto. Ótimo. Entendeu, queridos? Então, vale a pena. Estou satisfeito. Desculpa, galera. Aqui está frio. Eu fico logo assim. Então, satisfeitíssimo. Você sabe que você está ligando uma coisa ali que não está gastando nada do seu bolso. Entendeu? Você sabe ali que está começando a lhe pagar o que você investiu no seu painel. Em todo o seu sistema fotovoltaico. Entendeu, queridos? Então, depois eu vou fazer um teste, galera. Do PWM e o MPPT durante um dia. Eu vou fazer uma edição bem legal para vocês. Se ele carrega a bateria todinha no tempo de sol. Porque eu estou esperando só o tempo melhorar. Porque não adianta eu comparar num dia de sol e o outro com chuva ou com nublado. Então, a gente tem que ter uma precisão. O MPPT trabalhando que é o controlador de carga que veio no kit de 150, certo? E o controlador do MPPT. E passar para vocês toda a minha análise tudo certinho para vocês. Beleza? Então, é isso, queridos. Um forte abraço para todos e até o próximo vídeo, galera. Tamo junto. Valeu.